Não sai daqui, teu peito dói e a alma chora Sinto sair, consola a tua glória entrei Sinto vazio quando estou longe de ti Eu dou pra um meu coração A gente se encher sem perceber Mas não a paz te vai descer Eu dou pra um meu coração Eu dou pra um meu coração Não sai daqui, teu peito dói e a alma chora Sinto sair, consola a tua glória entrei Sinto vazio quando estou longe de ti Eu dou pra um meu coração Eu dou pra um coração Fazer viver Quando minha alma se cansou Você já foi só pra seguir Quando meu coração me amou Você já deixou O meu ajudador O meu consagrador Fiel